Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minhas meninas, meus meninos que assistem aqui o meu canal. Ai, não desiste de mim não, porque eu não desisti de mim, vocês vão desistir de mim? Por que eu não desisti de mim? Porque eu tô fazendo mudança de novo. Aí, deixa eu deixar um parênteses aqui. Nossa, mas ela muda muito, por que que ela muda muito? Tem vídeo no canal explicando o porquê das minhas mudanças, mas eu vou dar um breve relato pra você. Eu mudo muito, sabe por quê? Porque time que tá ganhando não se mexe. Então, no caso, hoje em dia, eu tenho duas casas alugadas, terrental, no sul de Minas. Então, quando você mora de aluguel, também você tá sujeito a mudanças, a alterações no projeto, no planejamento, na rota. Por quê? Quando a pessoa aluga imóvel pra você, geralmente é 30 meses, com 12 meses ela pode pedir, a gente pode também sair. No caso aqui, a gente ficou um ano e pouco, já sabendo que o imóvel tava pra venda, e eles queriam que eu comprasse. Mas como eu não vendi nada na minha cidade, porque não era momento, porque assim Deus não quis por enquanto, eu não comprei. Então, é que a conclusão, vendeu. Então, a gente tem que sair. Diário de mudança número 2, é isso mesmo? Aí, gente, vai ser aquela confusão, porque a gente tá na menopausa, né? A gente fica meio perdidão. E é por isso que eu mudo muito, porque daí, também tem um detalhe, aí você mora onde você quiser. Eu tava aqui agora há pouco, aí via uma criança chorando, sabe assim, a mãe esguelando, brigando. Aí você pensa assim, nossa, se a pessoa se aqui fosse meu, a gente já ia surtar, a gente fica nervoso, né? A gente não pode se meter, né? Cada um com os nossos problemas. Então, tem um lado bom, sim, de morar de aluguel, porque eu posso morar na cidade que eu quiser, eu posso morar até na Europa. Alugar lá um casebrinho pra mim e morar por lá. Porque com dois aluguel dá pra você manter, só que você tem que trabalhar. Aí você vai morar num negócio em petitinho, mas dá pra você morar até em outro país. Mas por enquanto, eu tô ficando em São Paulo mesmo, foi uma decisão que a gente tomou. Até foi ver outro município aqui perto da grande São Paulo, mas eu não curti, muito morro, tá? E aí, por enquanto, o meu filho tá gostando daqui, a gente gosta daqui dessa cidade, por enquanto tá bom. E é isso, aí, tudo é imprevisível, tudo amanhã pode mudar, depois da manhã pode mudar. E eu tô com essa cara de maria louca aqui, porque eu sou louca mesmo, e agora vou encaixotar os trenhos aqui na parte 2 aqui. Eu te mostro. E o que mais? Tá confuso? Não, não tá confuso, não. Parte 2, diário de mudança. Bora, vou te mostrar o que eu tô fazendo, o que eu já fiz. Uh, tá um pouquinho, tem mais de um mês ainda pra eu mudar, mas eu tenho que adiantar pra... Porque tem que adiantar. Vamos aqui com a parte 2 da mudança. Então, muito tempo eu queria dar fim nessa batedeira aqui da 220, que é a da minha mãe. Tem mais de 20 anos, é a da Arna, mas ela funciona. No fim, ela não desapeguei, ela ficou por aqui mesmo. Aqui, agora eu vou esvaziar esse armário. Por quê, menina? Porque eu preciso esvaziar esse armário aqui. Ó, a granola tá acabando mais, amiga. Já comprei aqui uma ufa, uma gigantona aqui de castanha, olha. Tem uma até que é sem açúcar. Paguei barato, hein? Paguei 12 reais... Não, 13 reais um quilo. Eu achei muito bom. Tem um resto... Aqui é um resto mortal ainda, ó. Tá aqui, ó. Acho que já até tá vencendo. Não tem problema, não. Isso aqui também foi uma compra que... A gente não tá comprando mais isso aqui, porque já tinha mesmo. Tanto que já tinha que não tá comendo, que a gente não tá comendo. Tá aí, ó. Mesmo em quando, a gente dá pra alguém. E assim vamos levando. Então, aqui eu vou esvaziar esse armário aqui. Porque esse armário aqui, provavelmente... Ah, eu vou te falar mais. Não tem pra onde ir ainda, não escolhi. Por quê? Porque eu tenho prazo pra sair. Então, eu não vou pagar o galho adiantado pra quê? Entendeu, hein? Essa caixa aqui, eu vou te mostrar o que que é, amiga, ó. Essas aqui são guardanapos que eu piquei de Natal. Que não usam muito. Eu tinha bastante, muito. O que é pra trás? Guardanapo não estraga. E aqui são os outros, ó. Aí, a gente vai... Ah, deixa eu colocar essa aqui pra lá, porque... Pronto. Vaziei este armário aqui. Como a gente tá com pouca guloseima, menina... A gente tá comendo mais outro tipo de... De comida. Então, isso aqui tá... Falta só esvaziar a gaveta. Mas... Ai... Se eu ver algum vídeo aí, que eu desivei aqui... Olha aqui, filho. Vê se tem quantos são. Tava na hora, né? Dourou, hein? E pra arrancar não dá. Jesus amado. Agora, eu vou te mostrar aqui, ó. Eu já esvaziei. Lá em cima. Isso aqui tudo. Essa aqui tá, porque depois eu vou congelar. Se tiver alguma coisa no friso, dia da mudança, eu levo. Isso aqui eu coloquei aqui, porque não cabe aqui. Porque eu deixei já o alto já desocupado. Aqui também, eu vou te mostrar. Amiga, sua louca. Minha caça agora vai começar a ficar aquela bagunça. Já está bagunçada, faz tempo. Olha lá. Já esvaziei aqui. Aqui. É que esse daqui ainda usa. Por enquanto tá aqui, né? Aí eu tenho ferro 220. Tenho 210, um novo e um usado. Mas foi de bazar, foi 5 contos. Olha que maravilha. Bazar é vida, amiga. E aí aqui, ó. Depois eu vou limpar aqui em cima. Jogar esse papel fora. Ai, perdão. Uns dias antes de mudar. Já vou limpar. Olha aqui. Olha aqui. Olha o brilho desse fogão. Tô mantendo ele limpinho. Certo, gente? É isso. Eu tenho muito o que fazer. E que Deus me ajude. Mas eu gosto. Sabe por quê? Assim, por uma esperança, né? Vida nova, lugar novo pra morar. Aqui, adorou, ó. Eu peguei bem pior do que esse aqui. Quem lembra? Tem vídeo no canal que eu adesivei. Mas aí... Eu ia até investir de novo, mas eu não investi. Né? Porque eu já sabia que eu ia mudar, menina. Quando eu adesivei a mesa, deixa eu te mostrar. Olha que linda. Eu podia ter colocado lá o resto. Não, 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 não. Vou guardar. Vou guardar, não. Guardei. Acho que eu vou adesivar aqui, ó. Na outra... Na minha outra morada. Certo? Bora. Nessa caixa que tava vazia, eu coloquei coisas de cabelo. Isso aqui é pra apoiar a chapinha, sabe? Eu tenho, sim. Três aqui. Isso aqui é 110. Minha amiga trouxe de Nova York e me deu. Porque aqui é 220 e ela me deu. Coisas pra cabelo. Vai ficar aqui. Já vai ficar aqui organizado. Então, eles ficavam aqui, ó. Tá vendo aqui? Já tô esvaziando que lá é uma coisinha de... Que vem nas caixas de antimofo. Agora eu vou tirar as coisas daqui, ó. Tá vendo? Tá rolando aqui agora. Nesse exato momento. Aqui, ó. São todas minhas frigideiras. Olha que maravilha. Tá vendo? Certinho. Essa daqui também. Já tá. Ok. Então, eu vou... Já... Colocar... Peraí, menina. E menino. Só que eu quero colocar assim, ó. Um papelzinho assim. Pra não arranhar aquela dali. Deixa eu ver se assim rola. Isso. Assim rola. As outras eu não me importo, não. Aí eu vou só arrumar uma caixa compridinha ali que eu tenho ali. Pra colocar elas. Ok. Aí... Gente. Tô mantendo. Então, se eu sair, eu já vou dar mais um talento. Agora, o que que eu fiz? Aqui, ó. Ficava lá em cima, ó. Né? Então, eu tô, ó. Dando um talentinho. Tirando as gordurinhas. Isso aqui também vou lavar. Vou lavar. Aqui tá tudo certinho. Era um amido de milho. que eu tenho que colocar no... No armário aqui, ó. Peraí, gente. Tá tudo bagunçado agora. Real, oficial. Não tem onde pôr, não. Oxe. Não tem onde pôr, não. Vou deixar ele aqui mesmo. Aqui é o mel que tá de ponta cabeça, galera. Então. Aqui só plástico. Dei só socar dentro da caixa de papelão. Já era. Bom, lembrando você que eu adesivei tudo. Mas era bem zoado. Quer ver? Vou mostrar pra você. Aqui que veio. Peraí, peraí. Eu vou te mostrar, menina. Vou te mostrar. Olha. Quem lembra? Aí eu arrumei aqui um pouquinho. Aqui era quando eu mudei. Enfim. Aqui estão as tampas, né? Então, isso daqui eu já vou tá lavando tudo, né? Porque já é bom, né? Deixar limpinho. Galera. Então, eu vou limpar isso, isso, isso. Isso daqui. Isso daqui. Esse daqui. Vou lavar tudo. Né? Pra deixar lavado. Já pra guardar lavado. Tenho tempo ainda, graças a Deus. A gente comeu hoje pão com frango. Tá zoeira aqui, galera. Mas é isso mesmo. Vou lavar isso daqui também pra deixar limpinho. O que mais? Aqui eu já limpei isso daqui, ó. As gorduras tudo disso aqui. Aquilo ali, ó. Mas eu pendurei ainda aí porque já estou usando, né? Então, é... Pois não tá fácil pra... Não tá difícil pra guardar, não. Forrei aqui pra não... Bem até embaixo a minha manga pra descascar pra depois do almoço. Forrei aqui até embaixo, ó. Pra não pegar gordurinha, né? Pra evitar de sujar meu vidrinho. É isso. Aqui tem a minha tábua. Isso aqui são umas estantezinhas lá atrás que eu já desmontei. Desmontei. Isso aí tá tudo ali pra colocar na caixa também. Acho que eu vou colocar junto com essas frigideiras aqui. Vou arrumar uma caixa específica pra isso. Porque daí não quebra, né? Ai, gente. Olha, eu... Você tava gravando, caramba. Aqui... Açúcar e café, né? Memerara. Então, eu já vou colocar o meu liquidificador. Com ele que tá limpinho, ó. Dentro da caixa. Certo, gente? Isso aqui eu vou... Vou colocar aqui no chão. Aqui meus temperinhos. Também. Ai, gente. Tem um que tá aberto aqui. Eu nunca sei qual que tá aberto. Então, aqui dentro dessa minha caixa, já vou guardar meu liquidificador. Fica mais fácil, né, gente? Vou levar ele na caixa. Só que eu nunca lembro como ele veio aqui dentro, galera. Mas... Bora. Vem cá, meu filho. Ai, gente. Eu adoro falar pra vocês que eu paguei esse aqui R$1,99. Mas foi Deus porque eu quebrei o meu. Eu acho que é deitado que ele veio. Não me lembro. Porque senão não cabe o copo, gente. Deixa eu ver. É isso mesmo. Pronto. Um trem a menos. Então, bom, né? Vou fechar aqui agora. Pronto. Isso aqui já pode ir lá pra sala. Tá certo? Eu vou desmontar isso daqui. Aqui são dois, ó. Por enquanto vai ficar assim. Mas... Eu tenho que começar a embalar os trem de vrido, gente. Os trem de vrido. Deixa eu ser essa pipoca aqui junto com essa pipoca aqui. Porque eu já sei que aqui tudo é pipoca. Olha a minha xícara, Thalina. Ficava aqui no fundo, ó. Olha que eu achei. Porque aqui a gente não toma mais leite, sabe? Coisa nunca mais compramos. Compramos budinho desnatado pra bater com abacate que eu ia perder. Viu? Mas tá aí. Funcionando. Então, vamos lá. Segue o baile. Eu acho que eu vou... Fazer um negócio. Eu vou tirar tudo isso aqui já. Pra limpar. E a gente continua. No... Próximo... Vídeo. Aqui, Campo do Jordão. Paraty. Pomerode lá no... Santa Catarina. Isso aqui não fui ainda não. Mas é a minha amiga que me deu. Ubatuba. Vila Velha. Vila Velha Espírito Santo que eu fui. Então, já vou tirando isso daqui. Isso aqui eu vou lavar. Pra deixar também já limpinho. Vou passar um paninho com... Né? Aqui é a favor da garoto. A gente continua no próximo... Episódio de mudança. Próximo diário. Tá bom assim? Beijo, menina. Até daqui a pouco. Eu fui, mas eu volto. Já, já. Com mais... Novidade. 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 Obrigado.